Oi gente, tô chegando com o R Mais, uma ótima tarde pra você. Eu começo com informações para os moradores de Montes Claros. O restaurante popular da cidade, que tá fechado desde 2016, deverá ganhar outra finalidade. Segundo a Prefeitura, a ideia é que uma unidade de saúde e um posto policial sejam montados no local. Vamos ver. Aberto no ano de 2008, o restaurante popular foi interditado em 16 de novembro de 2016, por militares do Corpo de Bombeiros e representantes da Defesa Civil Municipal. Um dos motivos foi um vazamento de gás em uma caldeira da cozinha. Após o seu fechamento, ainda em 2016, houve uma depredação completa, ou seja, destruição de todos os seus equipamentos, retirada da parte hidráulica, da parte elétrica. Portanto, ele, em 2017, já estava fora de condições de uso. Além do mais, o programa, ele precisou passar por outras medidas, que hoje ele não se adapta mais na situação no qual o município se encontra. Sem utilização e com espaço sem vigias, o local foi invadido por vândalos e ainda por pessoas em situação de rua. Além dos espaços danificados e peças furtadas, o local teve ainda alguns incêndios de pequenas proporções. Nesta semana, a administração municipal anunciou que o local vai passar por uma reforma. O espaço deve ganhar ainda este ano um posto da Polícia Militar e unidade de saúde. Um levantamento vai ser feito para avaliar o valor total das obras e o período que vai levar para as reformas e adaptações. Ele optou por fazer um projeto de uma unidade básica de saúde robusta naquele local, de tal forma que tenha consultórios médicos, consultórios odontológicos, pontos de atendimento até para o idoso, ou seja, no sentido de que ali você vai atender toda a região central, mais de 20 mil pessoas, além do pessoal da área rural que sempre vem naquele local, principalmente aos finais de semana. Portanto, ele é uma solução muito prática. Além disso, a Polícia Militar solicitou a nova base na área central, tendo em vista que a unidade hoje existente, que era o antigo colégio de Tiradentes, ela está em situação precária e não pode ser utilizada nesse sentido. Então está aí uma nova estrutura para o pessoal de Montes Claros. Mais tarde eu volto com outras informações para você. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho